Para uma questão disciplinar, trabalho e educação trazem benefícios que a gente não consegue mensurar. O interno que trabalha ou que estuda não causa problema na unidade. Esse curso eu tenho para mim como uma porta, uma porta que se abre para um universo lá fora que tenho certeza que com a qualificação eu saio mais preparado para o mundo lá fora.